Beleza, o que eu estava dizendo, é, a gente vai fazer o sermão da noite aqui, acho que já apresentei aí, a gente está falando da internet, a gente vai gravar e postar, falando do livro, né, que eu já reli, e o tema é sobre a beleza da bondade, aí tem um textinho aí, eu vou, vou tentar ler aqui, isso é muito bom, não é, a gente tem, e achei muito bonito isso aqui, ó. Ando pensando em tanta gente de coração lindo, que a vida me deu oportunidade de conhecer, gente de coração tão bom, que mesmo o mundo de tanta injustiça, continua a acreditar que vale a pena lutar pela justiça, pela verdade, pelo amor, gente que continua a educar seus filhos com as frases assim, devolvo lápis, Seu amiguinho da escola não é seu, você vai levar e vai pegar na mão dele, né, gente que continua a acreditar que vale a pena ensinar os valores, os valores morais. Eu tenho visto gente linda, que continua a olhar e como olhar honesto, mesmo quando ser assim é motivo de chacotas e piadas. Eu tenho visto gente que não aceita fazer pactos baseados nos interesses mais escondidos e súbdicos. Tem muita gente boa no mundo, mas nunca ouvimos falar dos seus gestos, das suas atitudes, a bondade, é sempre silenciosa e discreta. Tem gente que deixa de ter determinadas coisas para socorrer outros, que nem mesmo conhece direito. Gente de coração grande, gente que sempre quer repartir com os mais necessitados um pouco daquilo que é importante. A vida já fez conhecer tanta gente linda, gente que mesmo em meio a maior tristeza e a maior decepção, continua a espalhar o amor e a bondade. E não desconta sua dor em ninguém. Gente linda, gente que só por silêncio ainda reza e perdoa seus inimigos. Gente que não desiste nunca, que nunca desanima, que enfrenta a cada dia os desafios com amor, perseverança e verdade. São pessoas que me dão esperança e fé no futuro. Lembro-me quando, lembro-me com carinho de Maria Tereza de Calcutá. Ela que recebeu o prêmio Nobel da Paz, em 1979, pelos serviços prestados à humanidade, nos deixou também uma mensagem muito bonita. Eita, essa mensagem é bonita, né, cara? Ela diz assim, ó. Se você é gentil, pode acusá-lo de egoísta. Interesseiro. Seja gentil assim mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é bondoso, franco, poderão enganá-lo. Seja bondoso e franco a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir, de uma hora para a outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, poderão sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O bem que você faz hoje, poderão esquecê-lo amanhã. Faça. Bem assim mesmo. Dê o mundo melhor de você. Mas isso nunca, nunca será o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja que, no final, o acerto de contas é entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Então, é uma mensagem aí que eu interpretei assim. Como já dizem o ditaduário, como todo mundo fala, é... Faça o bem sem olhar a quem. Nunca faça esperando algum retorno em cima disso. E aí, cara, se a gente parar para refletir, eu faço uma leitura de mim. Quantas vezes eu tentei ajudar várias pessoas e me tornei um saqueado em querer dizer a história. E aí, às vezes, já reflamei, falei com um amigo meu, falei, pô, ah, eu só tento fazer o bem, né? Ajudar e... Parece que a gente fica à mercê das pessoas pisarem na bola com a gente. Mas está aí o texto dizendo, né? Mário Tereza deixou uma reflexão dessa. Que importa, cara. Afinal, o final do acerto não vai ser, nunca foi entre eu e abençoou a pessoa e eu. Será que com Deus, então, vamos fazer o melhor, não? Às vezes, está aqui no treino, cara. Deu o melhor de você, velho. Quando chegar aqui, não fica olhando para o seu irmão, se ele está sentado. Há anos eu digo assim, ó, o cara quer olhar o treino e o outro fala, cada um olha o seu e eu olho por todo mundo. Porque esse é meu papel aqui, velho. Entendeu? Na rua, mesma coisa. Você vê o cara fazendo coisa errada lá, de conta que não viu, vai para longe daquela situação. Não faça o mesmo. Fique longe dessas coisas. Não se sinta influenciado pelo ganho daquelas pessoas que podem estar o mais próximo possível de você também, né? É aquela, né? Às vezes, no serviço, né? Você não se sentir cogido. Você sabe da sua responsabilidade, né? Você vê se faça o seu. E se o cara está dormindo lá dentro do banheiro, velho? Uma hora a casa pode cair para ele. Você só tem que cumprir com o seu, né? Nosso quilombo. É a responsabilidade nossa. Tem que estar mantendo firme e um pé, né? Lembra outro dia que eu estava aqui e falei, ó, vou conseguir comprar a tampa do assento do vaso sanitário. Todo mundo é responsável por fiscalizar aquele preguiçoso que não tem coragem de levantar a tampa do banheiro. Desrespeitando todo mundo, principalmente as mulheres, ou o próprio homem que senta aqui, faz o seu exercício com o mijo, faz o número um sentado. Né? E aí, como a gente vai fazer o número dois, que passa mais tempo, em cima do mijo do tesouro, isso é a pior falta de respeito que pode acontecer. E essa lição é para a vida. Eu falei para vocês aqui. Até não ganhar o pombo, eu estou levando. Na benção, né? Não ganhar o pombo, porque é tudo nojento, tudo me jantar. E vou lá na benção, com carinho, com o levando. Técnica. Técnica da capitã. Mas não faça, cara, esse tipo de coisa. Porque eu tenho que pensar no próximo, cara. E tudo começa por você. Se eu não gostaria, sabe aquele momento que a paixinha vai lá e limpa, e você entra e fala, nossa, a cheirosinha. Vou aproveitar bem agora. Eu sinto a maior felicidade no mundo quando eu encontro um mulher que foi acabar de limpar. Nossa. Então, é... É que quando eu... Pense nisso. Parece banal, mas... É difícil você parar para pensar no outro quando é um caso desse. Esse é só um exemplo. Uma coisa está na rua e você... Quer ver um exemplo? Eu já falo muito tempo também isso. Nós estamos aqui em cara que é currido. Quanto essa pessoa você não vê jogando papel no chão? Lixo de qualquer jeito no chão. Aí essa mesma pessoa está lá no centro de São Paulo, na Avenida Tiradentes, ele entra duas léguas com um lixo na mão, vai encontrar uma lixeira, vai e me joga no chão. Esse é o cara que não se preocupa primeiro do medo, ou seja, com a cidade dele. Nem isso. Qual as consequências que dá quando entopam o banheiro aí e todo mundo fica preocupado, né? Não é isso. É, está entrando água da minha casa, está botando água lá no ralo do banheiro da minha casa. Por quê? Acontece tudo isso. É a culpa da prefeitura. Resumindo, tudo começa por nós mesmos, né? Se eu me preocupo, eu penso. Então, a coisa acontece a gente sempre. Valeu, galera. Esse é o sermão de hoje. Espero que possa contribuir a quem esteja aberto para também receber as palavras que não é para mim, é para nós. Xé! 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 Que bom!